E aí pessoal, tô aí de volta com o Eurotrux Simulator 2, vamos aqui com esse bitrem aí, nós vamos aí levar esses estômagos de ovelha pra Campinas, é isso mesmo, nós estamos aqui em Garapé e vamos até Campinas. Puta que pariu hein, é longe hein, 21 toneladas de estômagos de ovelha, puta que pariu hein cara, então vamos nessa, vamos que nós já já temos que chegar lá, é sábado meio dia, então vamos lá, vamos aí, arreia o cacete aí, se não já viu, bora. Vamos lá, vamos lá. Aqui uma tonelada aí, estômago de ovelha, primeira vez que eu vejo isso aqui. Bora, bora, tá noite aí, 3 horas aí da manhã. Bora. Tem umas 6 horinha aí, pra entregar essa mercadoria, se não os estômagos vão estragar. Vambora. Lembrando aí que eu tô no mapa, viajando pela América, versão 1.50. Tem bastante cidades aí, mais 900 a quase mil cidades aí. Tem que prestar atenção aí, cara. Vou., vou fazer muito o avanço aí. Falando. Tem. Eu tô indo. Tem. 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 Opa O caminhão lá do Baixo ali eu vi, hein Vamos ver se dá pra passar ali Tá, bora Aí Vai da frente aí, companheiro Bora Tá em 5 horas e 50 minutos Tá, bora Subir daí Pra descida, todo santo ajuda Bora Tá em 5 horas e 50 minutos Tá em 5 horas e 50 minutos Muito bem Muito bem Tá Tá, bora Tá em 5 horas e 50 minutos Está aí cinco horinhas Tem que ser legal, cara O cara joga o cabelo lá embaixo É legal passar aqui durante o dia Que assim você vê o visual Não dá, não tem, olha lá Você não tem, não dá pra ver E aí 5 e 15 da manhã já está clareando E aí E aí Isso rosa aí é textura, hein? 161 quilômetros Olha o que é mais Boa Ai, ai, ai Olha o pedágio aí Olha o na manhã agora Na manhã, se não, já viu Olha o que é mais Olha o que é mais Estamos chegando Falta aí três horinhas Deixa eu ver aqui Como é que eu tenho aqui Meio dia Meio dia Tem que entregar essa mercadoria aí Meio dia Ai, isso aí é falha de textura Isso aí Isso aí De novecentas a mil cidades Viajando pela América E aí E aí E aí Eu desci e ainda tem que prestar atenção aqui, ó. Cambuí. Dá um alô pra galera aí, né? Dá um alô pra galera. Dá um alô pra galera. Dá um alô pra galera. Dá um alô pra galera, né, coitado? Os caras trabalham aí direto. Dá um alô pra galera, né, coitado? 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 Tá um alô pra galera, 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 coitado? É um alô pra galera, coitado? É um alô pra galera. Passa ele no último ali Pô, o cara é piloto, né? Pô, o cara é muito caro Pô, o cara é muito caro O cara é muito caro 4 minutos 19 Olha... O cara é muito caro 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 É muito caro O cara é muito caro O cara é muito caro O cara é muito caro